E aí galera, tá começando mais um programa Detra na Moral, já em setembro, na verdade no dia 6 de setembro, que aliás é o dia que o meu sobrinho Rafael faz aniversário, o programa estará completando 10 anos de vida. Mas, quer saber onde eu tô? Só depois da abertura, rola a abertura aí meu filho. Agora sim, né? Parece que eu tô num apartamento, mas eu tô na realidade aqui, tô com o Sander, que já foi parceiro do programa, está retornando ao programa, porque começou com a solução áudio e vídeo, né? Você com altos projetos, dá vontade de falar um gigante que tá pra estourar, se Deus quiser, né? Mas hoje a gente vai falar de imóveis planejados, cara. Eu tô encantado com essa cozinha. É isso aí Detra, a gente ampliou, né? Nosso leque, nosso line-up de produtos, parceria muito forte com a Simoneto, onde eu tenho toda a linha de imóveis planejados Simoneto, em laca, em vidro, com espelho, enfim. Graças a Deus, um grande sucesso na Baixada Santista. E de agosto pra cá, a gente ampliou a equipe de projetistas, trouxemos projetistas do mercado já. 20 anos de empresa, a gente trouxe pra loja. O produto tá com uma aceitação muito boa, 15 dias úteis pra entrega, isso ninguém faz. E a indústria entregando também na porta do consumidor final, isso daí é um grande atrativo também, né? A gente viu aqui, a gente tava batendo papo antes de começar a gravar, e a Lisa, como decoradora de interiores, ela sempre elogia a Simoneto e fala, pô, é possível hoje, olha o brilho dessa laca. É possível fazer isso na parte interna também? Você pode fazer na parte interna, pode fazer na parte externa, pode fazer portas. Hoje, o produto, ele é milimetricamente calculado, feito sob medida pra você. Todas as nossas lacas, elas são feitas com pintura automotiva, tá? Isso daí garante aí a qualidade e a vida útil do produto. Como é que foi a transição? Porque a solução audio e vídeo continua, vai muito bem, graças a Deus. Mas como é que surgiu assim? Eu vou começar a trabalhar com móveis planejados. Como é que deu esse start aí? Isso daí foi uma, alguns clientes, já clientes nossos antigos, eles gostariam de uma comodidade maior, chegar em um lugar e comprar tudo. Falar assim, meu, tá aqui a chave do meu apartamento, eu não quero ficar na esquina, compro isso, na outra esquina aquilo. É assim, tem um lado bom, você não pulveriza a obra do cliente, resolve uma única loja. Se dá um problema que não é o caso, ele também reclama em um único lugar. Mas graças a Deus é só alegria. E, cara, vamos falar, o Sander é muito bom de negócio, assim, né? Então, assim, é um cara, é brima como eu este, conhece, né? Mas é um cara bom de negócio, então se você tá pensando aí, comprou seu apartamento, tá reformando a sua casa, sempre tem jogo, né, cara? Cara, a gente tem um produto hoje... Volte perder a venda. É, eu chamo um produto de alto padrão, todas as nossas ferragens são alemãs, Rafeli, ferragens de inox, preparada aí pro nosso clima aqui, a maresia, com preço extremamente justo. Aqui não tem, ah, começou em 300 mil, fechou em 100. Não, aqui o nosso preço é honesto, a nossa política comercial hoje, preço de tela, eu tô dividindo em 20 vezes no boleto. Eu até brinco com o cliente, eu tô com uma obra em cotia, que eu vou entregar o apartamento antes do cliente pagar a primeira parcela. É, então assim, ah, mas será que é bom? Será que vão me entregar? Cara, deixa eu te entregar e você começa a pagar depois. E assim, a gente também tem 10 anos de mercado, um ano apenas com planejados. Dentro desse um ano, a gente conseguiu, graças a Deus, atingir bons números. Eu tô vendendo hoje mais do que uma loja de 500 metros na capital. Tanto é que eu já tenho viagem, paga pela Simoneto, enfim. Então, o mercado Santista, pra quem não acredita, tá por fora. O mercado Santista é muito bom. Aliás, fica lá, não dependendo de uma sugestão, de a gente mostrar a fábrica, o processo de fabricação, o maquinário, que é um dos mais modernos do mundo, né? Não, nós vamos agendar aí, Ediglé, Bruno, vamos agendar aí com o Deta, uma visita à fábrica que fica em Ampere, o maior polo industrial hoje do Sul, tá? Fica no Paraná. E vamos agendar essa gravação na fábrica, sim, com certeza. Olha, eu gostei. O programa tem essa vertente, né? A gente gosta de mostrar os bastidores, né? Ó, vocês terem uma ideia? Como eu não estou mentindo, eu já fui na Wilson Sons mostrar como é que fabrica um revocador. As pessoas nem sabem quem em Santos, na nossa região, tem. Eu já mostrei como é que funciona a torre do aeroporto de Congonhas. E assim por diante. Eu gostaria muito, eu já vi alguma coisa no YouTube, mas eu gostaria de presenciar isso e gravar e levar a minha equipe. Vamos estar agendando. Até os próximos 30 dias eu vou estar agendando contigo uma data. Bruno da Simoneto, Ediglé, compromisso, hein? Ah, moleque, legal. Bom, Sander, parceiraço dele, meu amigo particular, a gente convive junto. De vez em quando eu pago o almoço, de vez em quando ele paga o almoço. Quem paga hoje? Puta, hoje é você. É sempre a minha vez, né, mano? Amigo do mar, amigo do mar. É verdade, é meu parceirão, é meu amigo, confio. Aqui não precisaria nem de contrato, o fio de bigode aqui basta, porque eu conheço esse cara. Assina embaixo, aqui é a Rua Goiás 91, tem onde separar seu carro. Entre a Conselheira e o Canal 3, acertei? Positivo. Café tá pago, o Pro Seco tá pago. Eu tô esperando todos os telespectadores do programa Na Moral aqui. Mas o almoço não tá pago. O almoço é contigo hoje. Valeu, galera, um beijo. Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.